e fala pessoal bem-vindo ao canal colecionadores de moedas e vídeos diversos desde já vou pedir para todos vocês se inscreverem no meu canal e eu agradeço desde já e pedir também para vocês me ajudarem e dar uma força no meu novo canal que se chama 519 santana o universo que é um canal como o nome já fala sobre o universo sobre planetas luas enfim então gostaria que vocês dessem a força e se inscrever se também nesse meu novo canal ok deixa eu que ajustar o foco vou aproximar um pouco mais e outra coisa pessoal vou pedir para vocês quando vocês estiverem assistindo o vídeo vocês colocarem modos de tela cheia para tá conseguindo visualizar os detalhes da moeda um pouco mais ok essa moeda é uma moeda de dois cêntimos de euro do ano de 2016 e ela é uma moeda da itália a denominação é dois cêntimos de euro ou também pode ser dois centos de euro como tá escrito aqui na moeda ok aqui vou mostrar para vocês agora o outro lado e aí e vocês podem ver o período dessa moeda é união europeia euro 2002 a 2019 e ela é uma moeda de circulação normal e a composição dela é de aço com revestimento de cobre e o bordo dela e o bordo dela ó vocês podem ver o bordo liso o peso dessa moeda pessoal e deixa eu mostrar aqui só colocar aqui para vocês verem novamente e o peso dela é de 3.6 gramas ok moeda de dois cêntimos de euro do ano de 2016 uma moeda da itália desde já eu agradeço a todos vocês você que não é inscrito se inscreva no canal não se esqueça de estar ativando o sino para estar recebendo as notificações dos próximos vídeos então é isso aí pessoal e até o próximo vídeo